Como é que é pessoal? Daqui é o vosso youtuber Manuel Pinto Eu sei, eu sei, eu fiz um gesto totalmente diferente dessa vez, eu sei, haha Então, Gaia Beat, Dizzy e Kelson Most Wanted Isso encaixou, bora ver? Dope Music apresenta Sabes que é Dope Music? Black Rose, Black Rose, já ardeu aqui Ébola, ébola, não faz isso ébola Desculpem, ébola, 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 comanda as ruas estranhas, o monstro é bem mau Ei, ei, o Dizzy já entrou, o Dizzy já entrou Ei, o Dizzy não tem maneiras, o Dizzy, o jeito casual como tudo acontece é o mais impressionante Vocês sabem, é uma conta casual, eles sabem, eles sabem Oh, olha as babes a basarem, o monstro é tão triste Essa piscina Acentou, aceitou Se a gente tá no limite, eu vou soltar o meu pimpin' for show Ei Mildo admite que esse nega também te entrou Ei, entrou Oh Entrou, entrou Entrou, eu acho que Entrou, encaixou Ei, encaixou Não, o Dizzy, Dizzy, tirei já o Dizzy da Dope Music Tirei o Dizzy, não, acabou, não sei, aconteceu alguma coisa aqui Por causa da forma que ela entrou, eu acho que é Por causa da forma que ela enrolou, eu acho que é Viram como a Bey passou Oh, cerdão Por causa do Skinny que não para de dar shots de gold, eu acho que é Ah, o Skinny não para de dar shots de gold, Skinny Mas não é, algo mais privado Que toda essa compa ne incomoda Quebrada, não Ah Da forma que esse nega lhe entrou, eu acho que eu Vou lhe dar um filho, eu acho que Vai lhe dar um filho, pai, calma Não fiques convencida, tem boi gostosas aqui Se te armazem mais cara, eu digo te na cara Esse papo vai dar nada pra mim Não fica convencida, tem boi gostosas aqui Calma, não é que preciso falar assim Não estás a ver que eu já estou mesmo afim Quer saber se nunca toco o ponto, eu sou o G Então vou lhe mostrar que eu estou pronto para assumir Quer saber que se nunca toco o ponto, eu sou o G Ai Eu juro que vou falar de ti nos meus bros Eeeeh Se ele falar de ti nos bros, ganhaste Vai te levar nos shows Se tu mudar que tens direita, quase tudo for show Ah, mas então a ruleta do álcool Eu juro fatigar-se, eu juro, Mildo, eu vou dar o gol Ah, é mentira que a gente dá o gol rápido, nós somos maus Ela acentou, ei Toda graça, meu tamanho, eu juro que ela acentou Ela acentou, ei Eu vou soltar o meu Pimpin for show Monster Mostar também mal, olha Tá, olha, já foi Ah, ah O copo leve, hein Ah, estamos todos aqui, Bad Company, estamos todos aqui, nós Menos eu, ninguém me chama, não, também não estou aí Pô, eu vou engajar-me Molde Twanted Eu acho que eu Eeeeh Eeeeh Sim senhora, Molde Twanted A cantar com o Deezze Sim senhora E eu nem vou tentar dar meia volta porque baby penso em ti volta e meia Eu não vou tentar dar meia volta porque baby penso em ti volta e meia Se liga-se um minuto acho preto É muito para me encontrar na porta da tua casa Baby esse corpo é uma brasa Esse sentimento ganham asas Eeeh, qual é? Preto, qual é? O Deezze e o Moldante estão a cantar juntos, preto Eeeeh Eu também estou assim como tu Olha só Eeeh, quero agora, agora A minha mãe vai ganhar uma nova Nora Eeeh Vem ser minha mãe Vem ficar com tô suéga Vem ficar com tô suéga Ah vem ficar com tô suéga A army, essa army já, não precisa ter recheio já porque eu vou ganhar este mãe Agora eu só falo de nós Eu falo de nós Em caixa perfeita estou No me lame quando eu tô tenta reagir ao vídeo do, 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 do Só apresentou Só apresentou Ai Ela acentou Eeeh Todos na drena Eu também tô dentro Não, pô Mas quando eu estou em 10, um vídeo Eu só vou, eu quando chegar aí vos dou um rala Gravamos um vídeo junto, só vemos assim Moço Antet também, até a X Tocas assim básicos, um figurante, mera, um figurante Eu sou confusionista, jura? Tá vendo? Atiraram a menina pra ver, eu também me atirava assim atrás Tipo fazia bracha com a boca, tudo aaaah Tipo caí Eu também atirava Jordan na piscina, dizem, jura? Não, mas você dá muito bala Eu acho que é Ei, ei Novo despertador, novo despertador Encaixou também, encaixou Eu também atirava na piscina com roupa, jura? Tá aqui, eu tenho quatro camisolas pretas só pra gravar Encaixou Dizzy quando brinca, acaba rápido com a brincadeira Dizzy quando quer Ei, ei, ei Ah, eu também bebo da garrafa, jura? Pode ser d'água, pode ser tchampão, você sabe? Monsta Aaaaah, carassas Sim, senhor Gaia Beat Black Rose Black, não, pô, Black Rose Não querem me contratar a Black Rose Eu vou Se vocês me disserem, ah não, mas eu tenho emprego pra ti aqui Eu também já tomo a vender muito nos vídeos que não me pertencem Pronto, já Vamos só continuar aqui a coisa Sim, senhora Ganda vídeo Tá Tá, tá o Dizzy Dizzy Gaia Beat Gaia Beat como se Gaia Beat O Gaia Beat desde o tempo do swag all over Que tá Vamos fazer daqui a pouco aqui um top Um top 4 Um top 9 Dos melhores do Gaia Beat Hum Vamos fazer isso em breve Mas sim, senhora Most Wanted Sim, senhora Dizzy Dizzy Casual Mocota Dizzy Mocota Dizzy Casual Vocês já sabem como é que as cenas funcionam com essa gente Vocês estão maus Ninguém Estão maus De qualquer forma, o som tá muito bala Fica na cabeça Encaixo Eeeeee Agora, agora Não, sim senhora Gaia Beat Dizzy Most Wanted Vocês mataram Não esperava menos Não esperava menos E epá É basicamente por aí É basicamente por aí Família Encaixem a vossa subscrição aqui É só clicarem nesse Não custa nada Partilhem esse vídeo com a fam Com o PIPA Que vocês sabem curto da família Não só do Manoel Pinto Privo Como do Gaia Beat Do Dizzy Do Most Vamos espalhar o love Vejam aqui um dos meus outros vídeos Ou melhor a minha outra reação São três Triple 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 Eeeeee Sigam-me nas redes É basicamente por aí Então eu já falei Fui